Olá amigos, aqui é a Tani Queen e hoje eu estou aqui no Jester Impress, o jogo favorito de vocês E eu vou ensinar pra vocês alguns segredos que vocês não sabem aqui do Jester Impress Mas antes de começar, deixa seu super like e se inscreve no canal Me ajuda aí a chegar nos 50 mil inscritos, ok? Eu tenho meta pra chegar nesses inscritos até o final de agosto, então se inscreve aí no canal e vamos lá Ok amigos, coisas que vocês não sabem sobre o Jester Impress são segredos, ok? Vamos lá Esse ursinho aqui que custa R$ 1.500 desse dinheiro rosa aqui que você vê pelo chão Tá vendo? Esse dinheirinho que a gente vê pelo chão aqui Pois é, esse ursinho eu não mostrei pra vocês porque eu não vi que tem algo diferente Então a gente vai aqui no ursinho, vamos clicar nele e vai ter essa rodinha aqui, tá vendo? Então, se você clicar aqui onde está esse vestido com a tesoura e a linha Tem essa parte que é mais huge E olha só, o ursinho ficou gigante Eu não tinha clicado nisso daqui, então eu não sabia que ele ficava assim tão grande Olha só que bonito E se você não viu o outro vídeo Que eu fiz a atualização, também tem essa parte aqui Que ele fica brilhoso, tá vendo? Olha só, ele ficou laranjado por causa da cor Mas se a gente mudar a cor dele pra cor clara Olha só como ele fica brilhoso E ele tem até quatro cores Olha só Deixa eu ver Até os olhos ficaram brilhosos, gente Vou colocar ele amarelo Olha só O ursinho ficou brilhoso Então esse lado aqui Esse daqui é pra fazer neon Se você quer o seu ursinho neon Então você aperta aqui e ele vai brilhar, ok? Assim está ele normal e assim está neon E os olhos assim está normal Assim está normal e assim está neon Olha que legal E você, como eu falei, você pode mudar ele de tago Eu estou vendo aqui que o tago não pode ser grande, tá vendo? Você pode segurar na mão Aqui e aqui E hoje somente abraçando o grande Legal, gente Então essa é uma das coisas que eu não tinha visto Quando eu mostrei pra vocês a atualização Tem mais Então você vai clicar aqui nessa bolsa Que está escrito code, código E a gente ganhou esse chapéuzinho Com o código CRIC Então Esse chapéuzinho tem toggle Você pode usar ele assim com esses desenhos Tá vendo? Com esses desenhos aqui em cima Mas também você pode colocar a versão sem desenho Olha só, gente Se você não quer esse desenho aqui Você coloca sem E fica como um chapéuzinho de ursinho Ok? Então você até pode mudar a cor dele Eu acho que a cor 2 E a cor de dentro Eu vou colocar ela branca Olha, ficou como um pandinha Legal Deixa eu colocar ele com a cor mais clarinha Ok, você pode colocar esta A cor número 1 Deixa eu colocar ele assim Clarinho Olha só Um preto clarinho E olha só, gente Ficou como um pandinha Legal, verdade? Então você pode usar ele das duas maneiras Muito legal Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É que tem essa nova saia aqui Ok? Antes Não estava vendo Porque estava bugado E a mulher estava aí sem nada Entendeu? Essa manequim Mas agora tem essa nova saia Tá super linda Além dessa daqui Elas se parecem bastante, verdade? Mas é Essa nova saia aqui Aliás, essas saias já existiam Eles arrumaram ela pra ficar mais bonita Ok Também A outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês Então Tem um brinco secreto Você vai vir aqui Nesse lugar Onde que estão esses acessórios Você vai clicar aqui E você vai equipar um brinco Tem um brinco secreto escondido aí Dinto dessa coisa Oh my gosh Que louco Que você pode mudar ele de cor também Olha só que legal Um brinco secreto Esse eu não imaginava que ia ter aqui no jogo Deixa eu pegar esse dinheiro aqui Porque isso ajuda Tinha um de cor de ouro aqui Já pegaram? Oh my gosh Ok Então gente Esses são os segredinhos que tem aqui Se você não viu o vídeo dos códigos Então você não viu os segredinhos E tem outra coisa também aqui Que é esse telefone Vocês estão vendo Pois é Esse telefone Se você clicar aqui Nessa tesoura E na linha Você vai ter tagos Aqui eu tô tirando foto Gente Olha só Assim Eu tô Dizem que eu tô Balançando a cabeça E usando Tá vendo? E esse daqui É sem o movimento da cabeça Só usando Eu vejo a cabeça No head movement Eu vejo a cabeça movendo De qualquer maneira Ah Eu tô com o telefone na mão Olhando pra frente E esse eu tô olhando Pro telefone Ah Se você que tá com o telefone na mão Conversando com alguém Ou olhando o telefone Ah Entendi Ok E sem falar que você pode mudar de cor Até colocar um desenhozinho Se você quiser Deixa eu ver Não fica Oh não Não fica o desenho Ok Deixa assim Rosinho Olha só Então esse é um segredinho Que vocês Talvez não sabem Se você não viu o vídeo completo Dos códigos Muito legal Verdade? Então amigos Esse tudo por hoje Então esses são os segredos Que tem aqui Das coisas Que tem Dentro do Desse do empréstimo Que saiu novo E esse brinco Está chocante Gente Se você não sabia onde está Agora você sabe Deixa aí seu super like Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Bye Bye Bye